Olá, meus náticos! Vamos para aquele esfoliamento capilar caseiro que é simplesmente sensacional. Quer aprender como é que eu faço? Vem comigo! Aí eu bati uma folha de babosa no liquidificador e ela fica assim, desse jeitinho. Vocês podem peneirar, tá? A babosa faz do jeito que vocês já estão acostumados. E em seguida aí nesse potinho eu coloquei uma colher de café. Café em pó, pode ser café solúvel, fica aí a critério de vocês, tá bom? Eu gosto muito de fazer essa esfoliação desse jeitinho assim. Em seguida eu vim com uma colher de açúcar, de uma a duas colheres de açúcar, tá? E é só misturar muito bem. Essa quantidade aí é a quantidade ideal para o meu cabelo, tá? Vocês fazem a quantidade para o cabelo de vocês. A misturinha é só isso daí, não leva mais nada. Bom, meninas, vamos lá para o nosso passo a passo. O meu cabelo estava aí sujo e ele estava escamando bastante o couro cabeludo por conta da progressiva que eu fiz. E acabou encostando na raiz, tá? E essa esfoliação vai me ajudar muito a tirar toda essa escamação do couro cabeludo. Passei o boto de bambu da Soft Hair nas pontas do cabelo, tá? E vim com a nossa esfoliação. Para quem tem cabelo loiro, eu não indico usar o café porque pode manchar o seu cabelo. Faz só com babosa e açúcar que dá super certo. Essa esfoliação, além de ajudar a descamar o couro cabeludo, tirar todo o resíduo de progressiva do couro cabeludo, ela ainda auxilia no crescimento, fortalece os fios, ela vai ativar a região sanguínea, tá? Por isso que ela auxilia no crescimento. Fora que, gente, essa massagem é simplesmente sensacional. Então eu vou passando a babosa só na raiz e fazendo aquela massagem bem relaxante. Depois que eu fiz a massagem, eu prendi o meu cabelo e deixei agir por 20 minutos. Lavei com shampoo, né? E vim fazer a minha hidratação que eu já ia fazer do dia. E eu resolvi usar a reconstrução intensiva da Top Life, que eu sou apaixonada por essa reconstrução. Olha esse efeito teia, gente. Uma das melhores máscaras que eu estou usando são as de efeito teia. Eu não sei o que é que tem nessas máscaras, mas ela tem um teor maior de hidratação e é simplesmente sensacional. Eu passei a máscara em todo o cabelo, tá? Eluvando bem. E essa máscara, além de desembaraçante, ela desmaia os fios. Deixei agir por 10 minutinhos, enxaguei, sequei o meu cabelo com o secador e o resultado é esse daqui que vocês estão vendo. O cabelo, mina, ficou bem alinhado, bem levinho, né? E aquela sensação no couro cabeludo, da esfoliação que eu fiz, é maravilhosa. Olha esse cabelo, como é que ficou. Sensacional. Eu faço essa esfoliação no meu cabelo uma vez no mês e ela ajuda muito no crescimento dos fios. Porque com a massagem eu ativo a região sanguínea, né? E ajuda bastante. Fora que eu tiro todo o resíduo de sujeira que estiver no couro cabeludo. É simplesmente sensacional. Olha esse cabelo. Se gostou de mais uma dica, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, ativar essa bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho